E aí galera, beleza? Tô atrasando aqui, meus amigos e eu vou mostrar aqui como é que tá salto. Todos os 3, eu vou preservar os 1, 2, 3. Tem que tomar uma coisa com temperatura, tem que tomar uma funha valória. Se a gente tiver defs pra RPS, eu vou comprar minha defs pra ir pra ir minar o que eu tô em Fred. E aí, vamo lá. Aí eu subiço. Ok, vamo aqui no suministuto, bota o áudio ali. Neste turno, eu preciso usar o aquecedor aqui. Vamo cuidar do iFred por uma vez só. É recomendado que eu cuide do iFred por mais uma vez. Agora a gente vai procurar a face coins nessas duas câmeras aqui, a câmera 1 e a câmera 3. E aí... Só tô vendo ali se eu não estou jogando. Beleza, agora vou comprar uma defs pra ir minar o torre em Fred. Beleza. 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 Aqui é só usar o aquecedor no rockstar Fred. Pra ele se apagar e... Tipo uma... Tipo uma... Uma lâmpada. Que... E tipo se queimar, né. Aqui. Agora a gente vai precisar botar a global music box. Bem, nesse desafio eu só preciso fechar nenhuma porta quando abrir o monitor. Porque nenhum dos bichos das portas vão aparecer ali na noite. Só vai aparecer no Nightmare e Fredbear e no Nightmare. Só que... Só que... Eles só vão aparecer se tu levantar o monitor e depois ele vai baixar. E aí tu consegue ver os olhos dele. É só fechar as portas. Bem, nenhum. Se precisar se preocupar com temperatura. Porque a Jacky Otica vai estar ativa, né. Então quando chegar a 80 graus. Aperta um espaço. Quando chegar a 60 graus de novo. Nós... É... 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 É por isso que 60 graus de novo. É aí ó. Botou a local music box. E pronto. Aí a gente chega em liberador da Puppet também. Ah! Ah! Eu nem preciso usar o aquecedor para os bichos do adulto. Porque... Porque aí os bichos do adulto são tudo que são enganados pelo áudio. Mísica de áudio. Vamo lá. Também tem que tomar cuidado com o Afton e a Balora. Vamo no início. Cadê... Cadê eles, né. Uma boa pele. Vamo no peito. Né. Cadê eles? Estão dormindo. Não sei. Deve ser porque estão numa dificuldade bem embaixo. Mas ok. Ok. Agora aqui vamo botar a global music box de... 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 De livrador. De... Principalmente é isso. Tem que ter um mais um goloco... E um barco de um meio louco, só que, né. E também tem Rockstar Bonnie, se ele aparecer você vai ter que procurar a guitarra dele. Mas só no primeiro Carlos, no Charles One. É basicamente isso, não tem segredo. Os dois primeiros não são tão caldos. Só o terceiro que vai ser meio difícil. Mas ok. Beleza aqui. Vamos passar. Falta pouco. Já são 5M. Falta bem pouco. Ok. Desculpa, tudo que já fez. Mais ou menos assim que passa uma noite. Ok. Agora vamos para o segundo Carlos. Agora a gente está no Carlos 2. Dessa vez a gente vai precisar fechar a porta esquerda toda vez que a gente levantar o monitor porque o Frederic vai estar ativo. Bem, agora é o mesmo esquema. Começa o mesmo esquema aqui na câmera do Carlos só que mudando uma coisa. que ao invés de a gente ir na câmera do que lá, a gente vai ir na câmera 2. A gente se põe para o Fred vai ser meio chato. A gente não pode sair da câmera 2 por causa da Circus Baby. E não é todo o que eu fiz. E não é todo o que eu fiz da peluche mesmo. É. Mas ok. E não clique no botão do boxe da Foxe nesses. Em todos esses caos. Mas ok. Nossa. Tá. Ok. Devolvi. Primeiro. O mesmo esquema da temperatura hum. Ah só para a gente tampou o Pantofrenil para animar o Hugo dele. Ano tem que exalantar tudo para donne. Se eu toibõe a Tática para aparecer só coloca máscara. Ele espera eles irem embora. É, encarar eles, vai fazer ele ir embora pra casa Ok E você não precisa se preocupar com a Rockstar Chica Porque você vai estar olhando a câmera 2 E aí a placa do piso molhado vai ter que estar aí nessa Nesse lado, lado esquerdo Ou seja, você não precisa mudar a placa da Rockstar Chica Porque aí quando a câmera 2 é igual os animatronics da pelúcia A gente vai travar a Rockstar Chica E como sempre, né A gente sempre vai botar a Globombo Rock Colocando uns 10 pontos de jogo, né Todos os caos aqui Ok Acho que o astronautão vai aparecer aqui E NECRA estava certo Uau Nossa Sabia mesmo Ô louco Beleza Ok E agora a ventilação vai ter que sair realizada de novo A gente fecha as portas esquerda Aí a gente levanta o monitor pra ativar a ventilação Vai no monitor E botar a máscara, né Depois abrir a porta esquerda Bem, tem esse Thrust in the Game que acabou de aparecer aí Esse No One Crate e o Bucket Bob Eles só ficam dando Bass Boost É, não tem como evitar Só você vai ter que acostumar com esse Bass Boost aí Mas ok, né Se a Scrappy V vai aparecer É, aí não faz, não faz nada Mas se ela, mas se ela levantar a cabeça Assim, se você não levantar o monitor Vai abaixar e tu vê ela com a cabeça um pouco pra cima Assim, tem que dar um choque não Caso ao contrário, tu vai levar onde você quer A próxima vez que você levantar o monitor Nesse jeito também, você não precisa usar o aquecedor Porque os animatronics do Dutu São 100% na tua discar de áudio Então, não precisa, né Só que nós vamos usar o ventilador e o power generator E eu recomendo você Você botar a máscara Ao invés de jogar o rádio Então, eu vou tocar de defender o meu time Ok, né Tem que tomar cuidado com o Phony Guy Porque o Mr. Mayor vai estar aqui nessa noite É, mas mesmo assim Você não passar aqui Né, de gosto Né, no caos 2 Agora vamos para o terceiro Mais complicado desse Agora nesse terceiro caos 3 O último desafio Esse Fox vai ser um problema E vamos ter que usar o aquecedor Antes de levantar o monitor Para a estabilização O Phony também vai ser uma praga Nenhum Fox Só que vai ser meio raro O Halstrat com o Alphone O Fox Se é bem preocupado Se preocupado Mas vamos lá Espero que tudo dê certo Só vamos Só vamos Não tem o Dark System Não tem a câmera 2 Deixa a câmera 2 Por causa do Nightfire de Bonnie Ok E também E também E também Para só para o Fox Assim, para ainda não te dar jumpscare E você vai precisar deixar o bone Mais tempo possível No escritório Enquanto tu faz a ventilação Tu fecha a porta da ventilação do centro Aqui vamos Caso o foco esteja na mesa em vez do Bonnie, você conta uns 5 segundos, depois você fecha a porta da ventilação do centro, abre o monitor e depois abaixa o monitor e abre a ventilação de novo. Aí o Bonnie vai estar na mesa, mas nem sempre ele vai desaparecer. Mas essa maneira é uma grande chance dele fazer isso. Ele vai aparecer aqui na mesa, pronto. Aconteceu, foi. Basicamente você só espera uns 5 segundos e depois fecha a ventilação, abre o monitor e abre a ventilação. Aí quando o foco estiver, você vai ter que botar um pouquinho mais rápido. Vai ter que fazer a mesma coisa. O problema é que não pode ser muito rápido, muito rápido para tirar o foco da mesa, senão o foco nem sai. E também não pode demorar muito, porque senão ele vai aparecer no escritório. Ok né. O que é que é que é que é o Bonnie? Beleza? Nós estamos aqui com o Bonnie aqui no escritório. Basicamente isso. Caso o Rockstar Bonnie apareça, esquece. O que é que é exatamente a noite. Mas é muito difícil. Ele só vai aparecer quando você ficar um bom tempo nas câmeras. Mas no começo não é que tem coisa para se preocupar. Aqui tu vai fazer pouca coisa. Tu só vai colocar o áudio ali no lugar. Eu vou colocar o palco aqui no escritório. Eu vou colocar o meu botão aqui no escritório. Agora é incrível o meu escritório. Mas o Bonnie ficou ali. Tipo... Como eu tava falando, o Rockstar Bonnie, se ele aparecer, esquece a noite. mas ai tipo, é muita pouca coisa que tu vai fazer no inicio então ele precisa ficar um pouco de tempo nas câmeras ele dificilmente aparece mas é pouca coisa pra se preocupar também é pouca coisa pra se preocupar mas aqui tá bom vai ficar tipo, mais ou menos um segundo sei lá tá, aqui eu vou ter que meio que arriscar aqui né o Fox tá na mesa e o Fox tá na mesa e o Fox tá na mesa mesmo com o Fox mesmo quando o Fox tá entrando no escritório vamos lá espero que funcione e já vai chegar aí já vai chegar é basicamente isso no Fox e o Fox tá na mesa o Fox tá na mesa apareceu resetar o caos 3 é resetar o caos 3 e faz de novo o Fox caso o Fox aparecer mais ou menos se o Fox aparecer antes das 3 AM recomeça e se ele aparecer depois das 3 AM ou perto das 4 AM parabéns continua continua continue tentando que ele que você pode conseguir passar esse modo é então é isso espero que vocês tenham gostado se gostou desse seu like se inscreve compartilhe ativo assim para não perder a notificação desse canal então é isso tchau